Muitas horas nessas almas Muitas almas nessas cores Poucas dores nessas senhoras Mas amor Curvas agudas e sombras escuras Meus dias de chuva ou de sol No final a matéria vira pó O amor é energia que fala Por si só Muitas horas nessas almas Muitas almas nessas cores Poucas dores nessas senhoras Mas amor Nas curvas agudas e sombras escuras Nos dias de chuva ou de sol No final a matéria vira pó O amor fala por si só Sem hora pra acabar Sem hora pra acabar Sem hora Sem hora pra acabar Sem hora pra acabar O amor é a energia que fala por si só Senhora, pra acabar Mais amor